Vamos ver se conseguimos que o público volte ao estádio porque o futebol só tem piada realmente e faz sentido com as pessoas a assistir e com o ambiente como a de hoje. O Porto também ajudou à festa? O Porto foi um clube que realmente foi amigo porque numa altura em que já seria realmente difícil no calendário deles, quando os convidei acederam logo porque queriam voltar a ter este relacionamento com o Gil Vicente e que espero que se mantenha para o futuro. Estamos na semana do arranque do campeonato, que expectativas é que tem hoje com um projeto mais consolidado até do ponto de vista desportivo? As expectativas são sempre de fazer os melhores resultados possíveis. Temos que ter em conta que é uma equipa nova, que está a iniciar um trabalho longo, um caminho muito longo para percorrer, mas queremos naturalmente procurar fazer os melhores resultados possíveis e vamos já tentar no próximo domingo, mesmo sendo um jogo fora, vamos, estou convencido que vamos ir para os jogos todos para tentar ganhar. Mais dinâmica, mais adeptos no estádio, é isso que gostaria que acontecesse? É isso que eu gostava que acontecesse porque o Gil Vicente precisa de todos e realmente foi um dia muito, muito bom para o Gil Vicente porque tanto quanto me fizeram chegar, fizeram sócios muita gente, atualizaram, portanto, quer dizer que pode estar a caminho uma nova dinâmica que é isso que eu espero.